Música Na próxima terça-feira, 22 de novembro, a Câmara Municipal de Vereadores promove audiência pública de apresentação, discussão e sugestões para o projeto de lei número 032 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Tapes para o exercício financeiro 2017. A audiência começa às 10 horas da manhã no plenário Armando Gross, na Câmara Municipal de Vereadores. A participação da comunidade é muito importante para a construção de uma cidade melhor e além de poder fiscalizar o que acontece com o dinheiro público, o cidadão pode também opinar e sugerir melhorias no sistema. Participe da audiência você também. Música